E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai eleger agora à tarde a lista tríplice para a vaga do ministro aposentado, Ari Pajendler. O repórter Caio Baltazar tem mais informações. Boa tarde, Caio. Oi, Érika. Boa tarde para você. A reunião para a escolha dos três nomes está marcada para as cinco horas da tarde, aqui no Plenário do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros vão escolher três nomes que serão encaminhados para a presidente Dilma Rousseff. O escolhido por ela segue para uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, em seguida, para apreciação dos senadores no Plenário da Casa. A vaga é destinada a membro de Tribunal Regional Federal. O candidato escolhido ou que for aprovado vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ari Pajendler, que deixou o tribunal em setembro do ano passado. Volto com você, Érika. Obrigada, Caio, pelas informações.